Bom dia, gente. Olha o Bem na Hora. Bem na Hora é assim, ele começa bem na hora. Bem na hora. 11 horas da manhã estamos começando o nosso programa. Então, bom dia! Bem na Hora chegando terça-feira, gente. Dia 6 de fevereiro. Carnaval tá aí. Carnaval tá aí. Tá chegando o carnaval. Como é que está sendo a sua manhã? Tá legal? Bacana? Tá gostosa? Tranquila? Você tá agitado hoje? Mas por quê? Porque é terça-feira? Calma, vai devagar. O importante é sempre fazer as coisas de coração aberto. No programa de hoje, nós vamos mostrar como o trabalho de recuperação de dependentes químicos realizados por uma instituição tem ajudado a recuperar vidas aqui na região. Nós vamos conhecer o Serginho. É um homem que perdeu esposa e uma vida depois que conheceu a cocaína e que recuperou tudo depois de encontrar apoio na instituição. É mais uma linda história de volta por cima que a gente vai mostrar pra você. A gente aqui gosta sempre de mostrar esse tipo de história pra mostrar pra você aí de casa que tudo na vida tem começo. E tem recomeços. A história do Serginho é uma delas. É uma história com um recomeço feliz. E você sabe que pode acompanhar nosso programa pelas nossas redes sociais. facebook.com barra SBT Interior SP. E também mandar a sua mensagem para o nosso WhatsApp. 18 9 97 30 74 93. Eu quero mudar de câmera aqui pra dizer o seguinte. Vê se você consegue. Mostra esse sujeito que eu gosto demais. Esse menino tá no nosso coração. Olha só. Esse é o Dodô que eu falo tanto aqui pra você. E hoje o Dodô está fazendo aniversário. Feliz aniversário. Feliz aniversário pra você, Dodô. Você merece. Dá um sorriso aí pra rapaziada. Dá um tchauzinho. Pode tirar a mão da câmera aí. Você é tão bonitinho. Você é tão bonitinho. Tá vendo? Esse é o nosso Dodô. Gente finíssima. Pensa num cara do bem. É esse sujeito. Que eu gosto demais. E ele é lá de... Já passou por Aparecida do Taboá. Olha só. Quando o Chitãozinho Chororó gravou essa música, eles pediam a autorização lá pro pai do Dodô. Conversaram com o pai do Dodô. A gente quer fazer uma música, botar Aparecida do Taboá. Como é que é o nome do teu pai? Que eu lembro mais, Dodô. Seu José dos Santos. Aí o seu José falou. Pode gravar, meninos. Pode gravar. Aí eles queriam falar do Dodô. Eles queriam falar do Dodô na música. Não, aí também é demais. Vamos só colocar Aparecida do Taboá. Ficou essa música bonita, que é um hino, né? Pra gente. Música muito linda mesmo. Parabéns pro Dodô. Legal. E como estamos falando de pessoas que deram a volta por cima, eu quero contar a história desta mulher que estamos vendo. É a Natasha Nobre. Natasha Nobre. Deixa eu até colocar aqui pra você. A foto da Natasha já tá aí. Ela tem 31 anos. Ela representa um número muito expressivo de mulheres que, na hora da dificuldade, precisam se reinventar. E o marido dela abandonou. Abandonou. Foi embora. Foi embora. E na mesma semana que ela perdeu o marido, perdeu o emprego. Isso tudo com filho pequeno pra criar. Sabe o que ela começou a fazer? Reparos em casa. Uma marida de aluguel, vamos dizer assim. Hoje ela faz desde reparos básicos dentro de casa, até aqueles mais complicados, como construção, abertura de valeta, lixa, pinta parede, abre valeta, troca torneira, chuveiro, tomada, estala luminária, deck de madeira, construção de casa. Meu Deus do céu, o que essa mulher faz é incrível. E com isso, ela está conseguindo sustentar o filho. Natasha é da região metropolitana de Curitiba. Ela simplesmente pegou os conhecimentos técnicos que ela tinha, já que é formada em técnico em edificações, como a prática foi a luta. Mas não pense que foi fácil não, porque ela também enfrentou muito preconceito, que hoje ela tira de letra. Então não vai achando que tudo está perdido, porque não está. A gente sempre fala aqui no Bem na Hora. Faça do limão uma limonada. Ah, mas está azedo a vida. Pode ser azedo, mas você vai passar por isso, tá bom? Então, Natasha é só um exemplo de muitas mulheres que lutam para sustentar a casa e os filhos sozinhas. Como tem muitas Natasha aí pela vida, eu gostaria de aplaudi-las. Ronan, por favor. Vamos colocar um aplauso aí para dizer que mulheres como essa são de beijar e guardar. Como eu já disse várias vezes aqui no programa, gosto muito disso. Gente, na teoria, muita gente está cansada de saber que as drogas não fazem bem. Mas na prática, tem aquelas pessoas que acabam se deixando envolver com os vícios, seja o que for, maconha, cocaína, crack, bebida alcoólica. Nada disso, você sabe, faz bem à saúde. No começo, às vezes, tudo pode ser barato, curtição e tal. E a pessoa acredita que tem controle sobre tudo e que pode parar de usar a hora que quiser. Mas, na realidade, é bem diferente. As drogas podem ser responsáveis por muitas perdas e até pela destruição de uma vida. Você vai conhecer hoje um homem que passou por tudo isso, mas ele conseguiu buscar ajuda, graças a Deus, a tempo. No telão, para você. Quem vê Sérgio feliz com a família, pode não imaginar. Mas o cara que hoje sorri para a esposa e brinca com os filhos, chegou a passar por uma fase de destruição provocada pelas drogas. Comecei com 20 anos, para 21 anos. E via, conhecia quem usava e fui experimentar como que era e acabei me afundando. Com 26 para 27 anos, eu casei. Eu fiquei sete anos limpo, aí eu voltei de novo a usar. E nesse período de uso, tive muitas percas, né? Perdi a confiança da minha esposa. A gente se separou, divorciou. E fiz ela sofrer muito, entendeu? A minha mãe sofreu muito também, o meu filho de oito anos. Então, foi um período muito difícil. Foram muitos altos e baixos até Sérgio decidir que era a hora de dar um basta nos vícios que estavam prejudicando a vida dele. A vontade de mudar o trouxe para a comunidade terapêutica Maria de Nazaré, de Birigui, onde conseguiu reestabelecer laços que tinha perdido. Fiquei seis meses internado. Foi um período, não que o lugar que a gente interna é ruim, mas o período que fica lá é um sentimento de perda, é um sentimento de abcina, que a gente não vai conseguir mais nada na vida quando a gente entra numa instituição. Quem acompanhou o passado de Sérgio de perto, não esquece os males que as drogas trouxeram. Adriana teve que tocar sozinha a empresa de recicláveis que o marido havia abandonado. Foi muito difícil, porque eu, quando casei com ele, ele estava na ativa, só que eu não sabia. E aí ele me pediu ajuda. Aí eu ajudei ele através da igreja, né? Ele não precisou se internar na época. Nós fomos para a igreja, ele ficou limpo sete anos. Ele recaiu através de remédios para emagrecer. Não foi com drogas. E eu suspeitava que ele estava na ativa. Por quê? A pessoa muda, ela fica... No caso dele, ele não era agressivo fisicamente, mas verbalmente, entendeu? A pessoa se torna agressiva verbalmente. E eu desconfiava. Eu fiquei três anos para descobrir. Ele tentando esconder, escondia, escondia, né? Aí eu descobri mesmo quando ele começou a mexer com dinheiro. Quando eu comecei a dar dinheiro na mão dele para ele trabalhar, aí eu comecei a ver que estavam umas coisas erradas, né? Até que eu peguei ele uma madrugada em casa, usando. Aí não teve como ele falar não, né? E quando que foi, naquele momento, o que você sentiu? Ah, parece que o mundo se abre, assim. Uma vida restaurada pelo amor e pela fé. Foi com a ajuda da família que Sérgio conseguiu acreditar que era possível vencer o vício e encontrar um novo caminho. Do mesmo jeito que a gente demorou anos para poder perder a confiança, a gente demora anos para poder reconquistar. Você entendeu? Então, tudo que eu tento fazer hoje, eu tento fazer o melhor, meu. Ser o mais honesto possível com todo mundo. Levar a vida mais certa para o certo possível, entendeu? Sem Deus a gente não consegue. Não adianta tomar remédio. Eu sei que eu tenho uma doença progressiva, impurável e fatal, mas ela tem tratamento. Então, eu tenho que manter isso para o resto da minha vida. Parece que eu nasci de novo, entendeu? Meu filho, hoje eu posso brincar com meu filho, a minha esposa hoje. É totalmente diferente o relacionamento nosso. Acho que hoje está melhor do que quando eu casei. Adriana ganhou um novo marido e Matheus ganhou um novo pai. E como que é ter um marido agora transformado? É bom, é bom. É o marido que eu tinha há cinco anos atrás, antes dele recair. É muito bom. Você espera que ele fique assim, que ele tenha forças? Claro, se depender de mim. Ah, eu espero que a gente viva o resto da vida junto e que ele nunca mais recaia. Se ele continuar assim... Dias ruins, todo mundo tem. Mal humor, todo mundo tem. Depressão, todo mundo tem uma hora de depressão no dia. É normal isso aí. O que não pode, é o que eu falo sempre para ele. Não deixa isso na sua vida ficar constante. Hoje ele é melhor, hoje ele solta muita pipa comigo, hoje ele joga muita bola, não assiste muito filme, eu vou na chácara com ele. Hoje é melhor que antigamente. Eu amo ele. Hoje, as tatuagens nos braços são uma homenagem singela dos dois amores que lhe deram força para seguir em frente. Ser um novo homem é uma luta constante. Todos os dias é dia de dizer não às drogas e sim à vida. A recuperação, não adianta eu ficar falando, eu preciso viver. Então eu tenho que viver honesto, eu tenho que ser o mais honesto possível com todo mundo. E agir com respeito, com todo mundo que a gente é respeitado também. Que coisa, não? Que coisa. Bom, Sérgio, você viu aí, ainda no começo do programa a gente falou de mulheres aqui que superam, por exemplo, a própria Natasha que a gente contou um pouco atrás, a gente disse o seguinte, né, que ela se recuperou, perdeu o marido, aquele negócio, começou a fazer como se fosse uma marida de aluguel para fazer tudo na vida. E aí eu tenho que voltar a falar da mulher. Como eu tenho que voltar a falar da mulher nesse momento, né? Porque a Adriana, que é a esposa do Sérgio, foi fundamental para que ele pudesse sair dessa, não é? Ela foi fundamental. Ela que segurou o rojão, que esteve ali ao lado dele. Olha, você vai se recuperar e eu estou aqui para isso. Então a gente tem que enaltecer o trabalho da Adriana. Foi, a família é tudo, né? A família é tudo e a Adriana foi maravilhosa. Agora o Matheus nem precisa dizer. Lindo a declaração dele. Linda, Matheus. Lindo. Nós vamos falar mais sobre esse caso já já, tá bom? Mas agora eu tenho um recadinho aqui. Deixa eu falar para você que chegou a hora de falar de bufato. Quando é para falar de bufato, eu adoro quando chega esse momento do Bem na Hora. Você que ainda está fazendo o seu orçamento de materiais escolares para a criançada, achou o lugar certo. Traga a sua lista de materiais para o Super Bufato e aproveite para economizar muito. No Bufato, você encontra ofertas imbatíveis, muita variedade e ainda pode parcelar toda a linha de material escolar. Posso parcelar em 10 vezes, Herdante? Pode, pode, sem juros. Não paga juros, não. Em todos os cartões. E o eletro em até 15 vezes sem juros no cartão Super Bufato. Veja só. Toda terça e quarta tem feira show de frutas e verduras do Bufato. É preço baixo ainda mais baixo. Vem! Sardinha Pioneira, 800 gramas, R$ 5,98. Salsicha Pedigão no Clube Fato, R$ 5,98 quilos. Nescau Sachê, 800 gramas, R$ 7,98. Filé de panga Rio Preto, 800 gramas, R$ 11,90. Papel Cotton Leve, 16, Pag 15, no Clube Fato, R$ 13,98. Budweiser 350 ml, R$ 2,39. Beba com moderação. Mufato, é barato mesmo. Volta às aulas. Mufato, uma lição de economia. Aproveite. Mufato, você sabe, faz bem feito. Agora eu quero dar uma pausa bem rapidinha aqui no Bem na Hora. É bem rápido mesmo. E depois que eu voltar lá do intervalo, que eu vou tomar minha água e tal, você vai conhecer o lugar que salvou a vida do Sérgio. Olha, então não saia daí que eu volto já. Estamos com o Bem na Hora, ao vivo para toda a região. Hora certa, hora certa. Vamos mostrar para você aí na tela. Agora são 11 horas e 19 minutos. Pode preparar o almoço com calma. Maridão não vai chegar cedo. Hoje ele falou que não vai demorar um pouquinho mais. Vai chegar lá por volta de, sei lá, meio dia e tal. Então fica tranquilo. Fica tranquilo. Fica com a gente aqui vendo o programa. Nós voltamos aqui com o Bem na Hora. E eu quero saber se você já mandou o seu vídeo para a gente com a resposta O que é que te faz feliz? E aí, hein? O que é que te faz feliz? Mande agora. O SBT Interior está à frente do movimento Ser Feliz. E queremos saber o que é que te faz feliz. Então, gente, mande um vídeo para o nosso WhatsApp. Ah, e para ficar legal, você grava com o celular na horizontal. Está sempre na horizontal. E olha só o que deixa a Bethânia feliz. Eu quero ouvir, Bethânia. Oi, bom dia. Eu sou a Bethânia e estou aqui bem ligadinha no programa Bem na Hora. E eu gostaria de falar que o que me faz mais feliz é cantar. Eu adoro cantar. Também gosto muito de brincar com crianças. E passar a maior parte do meu tempo assistindo séries, filmes, novelas e programas de televisão. Um beijo para todos vocês. Essa equipe maravilhosa que vocês têm. Grande abraço para vocês. Muito obrigado, Bethânia. Ô, Bethânia, então vamos fazer uma coisa. Olha, você tem um nome lindo, Bethânia, que é o nome de uma grande cantora, né? Da Maria Bethânia. Então, e você me deixou assim, curioso. Dede, ficou curioso, Dudu? Vocês estão curiosos aí, Dudu? Todo mundo? A gente está curioso para saber como é que você canta. Eu gostaria de saber como é que você canta. É uma coisa que eu gostaria de saber. É verdade. De repente você falou, o que me deixa feliz realmente é cantar. Se é cantar, então, por favor, cante, manda um vídeo para a gente. Quero saber como é que é a Bethânia cantora, que é o que te faz feliz. Bom, gente, e agora eu tenho um recado para você que quer ter um sorriso novo esse ano. Quem usa ponte, dentadura, está com os dentes amolecidos, sabe como faz falta ter dentes fixos, não é mesmo? Então, veja agora o recado do Dr. Carlos sobre uma técnica que torna o custo-benefício de um tratamento com implantes muito melhor. Essa terceira dentição, na verdade, é um tipo de prótese dentária, que nós chamamos de prótese protocolo. Então, é uma maneira mais simples de você recuperar todo o seu sorriso sem você precisar fazer implante dente a dente. Então, tem um custo-benefício muito melhor e tem resultados excelentes. Eu deixei aí no estúdio uma amostra para vocês darem uma olhada de como que funciona esse tratamento aí. Olha aí, gente, a prótese protocolo é para pacientes que perderam todos os dentes ou para aqueles que possuem dentes com algum dano. Você está vendo aí. Essa técnica permite recuperar toda a arcada dentária com poucos implantes. Você terá segurança, conforto ao falar, mastigar e sorrir. E quem vai fazer o seu tratamento é o próprio doutor Carlos. São 14 anos de experiência e diversas premiações. Ligue agora para agendar a sua consulta ou mande a mensagem. Vai lá que eu espero. É assim, ó. Eu quero... Mande a mensagem. Eu quero no WhatsApp. 18, adota aí, 98202-2000. Vou repetir. 1898202-2000. Então, não perca tempo. Bom, e agora sim, nós vamos ver comigo aqui, Dedé, que eu quero mostrar essa história bonita que nós estamos falando hoje. Nós vamos conhecer agora a casa que ajudou o Sérgio na sua recuperação. Trata-se da Comunidade Terapêutica Maria de Nazaré, também conhecida como Maná. O local recupera dependentes químicos e os ajuda na reinserção social, um verdadeiro resgate de vidas. Foi onde ele ficou livre de tudo isso. Mostra para mim aqui no telão. Vamos lá. Às 48 anos de idade, este homem, que não vamos identificar, tenta se livrar das drogas na Comunidade Terapêutica Maria de Nazaré, em Birigui. A instituição, chamada de Maná, trabalha há 20 anos na recuperação de dependentes químicos. As histórias de quem chega aqui são bem parecidas, todas repletas de muito sofrimento. O primeiro contato com as drogas foi na adolescência. Na pré-adolescência, com 14, 15 anos, eu comecei a lidar de escola, fumando maconha, bebendo, oferece. Aí você aceita, quando percebida, não tinha mais fontes, aí eu já tinha os 18 anos, já, por aí, né? Já se tornou diário, né? Na época que eu tinha 14 anos, 15 anos, assim, era mais assim, fim de semana, né? A gente, no começo, tudo é gostoso, né? No começo é tudo agradável, entendeu? Mas, conforme vai passando o tempo, você vai vendo que você começa a sentir falta, né? A fé e a família contribuíram para a transformação de um novo homem. Eu fiz nossa ajuda, eu tive um determinado momento na minha vida, que foi dia 25 de julho de 2017. Então, eu já estava totalmente, entendeu? Eu já tinha perdido, praticamente, o material, perdido, assim, não tudo, entendeu? O material, mas eu já tinha perdido, já, a moral, a autoestima, que Deus está inflamando. E, falando assim, assim, você precisa de ajuda. Automaticamente, ninguém ganhou. Pelo menos, eu lembro que eu ajudei a sua vez, eu estou gritando, perdendo, tudo isso. Eu já tenho já no filho de volta, a minha esposa também, a família, tudo o que eu perdi, tudo o que eu perdi na minha vida. E, rapidamente, desde a adolescência dos 15 anos e uns 4 meses que eu estou aqui, eu estou gritando tudo de volta, entendeu? E eu falo com autoridade, assim, então eu não quero mais isso para mim, e não desejo mais isso para mim. Este outro homem, de 35 anos de idade, também encontrou na instituição uma oportunidade de recomeçar a vida. Casado e pai de três filhos, se viu moldado pelas drogas, a ponto de chegar no limite da destruição. A primeira droga lícita, né, o álcool, e aí, consequente, é a maconha. Foram a porta, né, aberta para outras. Pode-se considerar que você estava no fundo do poço e hoje você está restaurando a sua vida? No fundo do poço, eu te falo para você que eu estava além, cara, porque no fundo do poço tem água limpa, estava na fossa, entendeu? O principal requisito para entrar aqui é querer. A instituição foi fundada por um freio nos anos 90 e tem como meta restaurar vidas. Por volta de 96 havia muita procura por tratamento para dependentes químicos, e então o freio Alberto, ele iniciou uma, buscou parceiros na comunidade, e conseguiu a doação desse espaço, dessa chacra. E junto com a própria comunidade, então, iniciaram-se o processo de construção do espaço físico. E em 98 iniciaram-se os atendimentos para tratamento de dependentes químicos. Pela instituição estão espalhadas frases de incentivo, como esta. A vitória é dada àqueles que forem mais perseverantes. É isso. Todos aqui são convidados a seguirem princípios do bem para mudarem de vida. Aqui é um ambiente onde a gente busca uma espiritualidade, e a gente tem trabalhado nesse sentido, fazer as pessoas novamente reencontrar com o Criador, o Deus Pai. Nós trabalhamos aqui sobre os 12 passos, 12 passos. Que cada passo faça que cada um reflita, tipo, admitir que eu sou um adicto, admitir que eu tenho essa doença, reconhecer, e quais são as formas de tratamento. Dando um passo de cada vez, todos os dias, estudando, meditando, buscando. E aí, ao decorrer do tempo, as pessoas voltam a começar a olhar a vida com um olhar diferente. E tem funcionado muito bem. A música, criada pelos próprios acolhidos, retrata um pouco da vida de quem busca um caminho livre das drogas. A minha família Conhecerão E mais esperança Na minha compreensão Mas na minha compreensão Quero a libertação Quem trabalha aqui, acredita na transformação do ser humano, através das escolhas certas. Inicialmente, eu cheguei aqui com pouco conhecimento. Fui pegando experiência com uma pessoa que estava aqui já há 10 anos. Mas o que me motivou, inicialmente, é trabalhar com vidas e enxergar a transformação de vida das pessoas. Aqui são pessoas que chegam que a maior parte da sociedade já não acredita mais, não confia. Às vezes, muitas vezes, a própria família, até por questões que eles fizeram ou deixaram de fazer, que levaram a haver essa descrença. E aqui dentro, nós acreditamos nesse trabalho, e eu particularmente acredito, que o caminho é a reinserção social, é esse contato, é apostar no ser humano, é ofertar possibilidades para que ele se reinsira e a gente, graças a Deus, nós temos excelentes resultados. O Ronan pode aplaudir, viu? Pode aplaudir a nossa comunidade Maria de Nazaré, Maná, com esse trabalho tão lindo que eles fazem para todas as pessoas. Muito legal, gente, muito legal mesmo. Olha, o programa está chegando ao final. É rapidinho, porque não dá tempo para mais nada. Só o Marcelo já está aqui, o Marcelo Casagrande, vem com o SBT Interior, primeira edição, e olha que ele está me contando aqui que prenderam aí uma quadrilha, é isso? Prenderam uma quadrilha. Sabe o que eles faziam? Tinha um depósito para colocar todas as coisas roubadas. Que estranho, hein? Você vai contar tudo já, já? Detalhes. Detalhes, tudo? Olha só, está tudo preparado para o SBT Interior, primeira edição, que está chegando. Obrigado, amanhã tem mais Bem Na Hora. Até lá!